Como é que era a Inesita Barroso no dia a dia, Joãozinho? Eu acredito que do tempo que eu comecei até o momento em que o Robertinho se foi, que eu assumi ali as coisas do regional e dos trabalhos, da carreira dela toda, que o regional fazia todos os shows com ela, eu acredito que desse período para cá, eu acho que pelo que eu vi e acompanhei, eu fui a pessoa que mais me aproximei ou que ela permitiu que aproximasse. A gente fazia reuniões semanalmente em restaurantes, na casa dela, uma convivência realmente, ela estreitou bastante. Ela gostava de um recursinho? Gostava, gostava. Muito ou pouco? Gostava. Ela tinha um cast assim, ela tomava três uísque por dia. Meu Deus do céu. Tinha um detalhe, uns detalhes assim que ela não... Quando não tinha reunião, não tinha encontro, não tinha almoço, quando tinha era mais. Então, assim, se não tivesse compromisso nenhum externo, nenhuma reunião oficial, três uísquezinhos por dia. Três uísquezinhos por dia. Só para dar aquela aliviada na tensão. Mas reunião era toda semana, um ou duas por semana, almoço, jantar fora, dois por semana, então, quer dizer, quatro, cinco dias era mais que isso. Tchau, tchau.